Ana Rosa, da Bela Joyce. Quantos anos você tem? Cinco. E como é que foi estar aqui nessa imersão? Há uma mudança de ideias, assim. Você chega com um convicto que você sabe comprar, que você sabe fazer todo o planejamento. Aí você vai ver nada daquilo, que você consegue ter uma lucratividade maior, que você consegue negociar melhor, que você consegue conhecer muitas outras coisas. Eu consigo imaginar coleções melhores, porque você tem mais variedade, você tem mais opção de escolha, você tem questão de reposição também, que é muito importante. Deixa um recado para quem quer vir para a imersão e está com o novo decomento. Então precisa pensar duas vezes.